E aí Fala galera de Deus hoje eu tô aqui para fazer o tutorial de como quiser qualquer pet para você no Adopt Me então vamos lá eu já sei eu eu mudei de conta o que que aconteceu tá aqui eu vou sair de cá e aí você tem um lugar de adotar animais né gente é claro então vamos vamos lá Mascotes olá olá você se parece com alguém que ajudaria um amigo dificultado sempre tem cuidado desse ovo cuida muito bem dele ele ele é chocada em um animal incrível ó você vai lá e aí você primeiro tem que cuidar dele né gente então vamos né E aí a gente não Então vamos né, como a gente não tá, agora é só, toque, para o aparelho, toque, aí é pegado. O primeiro tem que fazer tudo né, aí, agora, então onde que a gente pode fazer fazer, o que que é isso, Scooby-Doo? Scooby-Doo, tá. A gente precisa ser um belo e um grande, o que que é isso? Que legal, a gente precisa fazer o que que é isso. A gente precisa ser um belo e um grande, o que que é isso? Que legal, a gente precisa ser um belo e um grande, o que que é isso? A gente precisa ser um belo e um grande, o que que é isso? Que legal, a gente precisa ser um belo e um grande, o que que é isso? Que legal, a gente precisa ser um belo e um grande. Prontinho, agora alimentar, né? A gente precisa botar o nome dele de um pet que você quer e aí quando você choca ele vai sair o nome, o pet com o nome dele, peraí gente. Pronto gente, então vamos. Olá amigo, eu sou Scooby-Doo, Dubidoo, mas você pode me chamar de escrita, eu vim para a estrela e ver se chegar de novo no estédio, o estédio do colar faltante. Eu me pedi, eu pedi meu colar e o curso de comer, vem, velma me ajudou a seguir o lanche e você pode ajudar a resolver o estédio. Máquina do mistério, está cheia de tecnologia especial e lanches. Se você pegar o emprestado, você pode rastear meu colar ausente mais rápido. Se você contear o meu colarinho, por favor, Thiaga, eu vou de volta. Vou até te ensinar uma coisa ou duas sobre como resolver mistérios. Nossa, então, no dobro de fogo. Desculpe de novo. Aê! Não, tá. Ah, tá, deu. Ai! Pet, depois você dorme, tá? É que a gente precisa ir. Vamos. Ai! Te precisa. Olha o seu colar, gente! A gente precisa. O que vai acontecer agora? Vamos, então, né? Opa! 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 Ai, vamos,��antes! Chegado! É o que? É que meu colar você achou obrigado. Obrigado. De nada Você é o maior detetive nesta ilha Eu sei que vamos sempre ser amigos para sempre Vamos sair Você resolveu o mistério Bom que a barilha Escove juntou Volte com Santa voz Então Não vai ser mais Nem deu Corrigiram isso Mas já deu